Se você é um amante de televisões, sabe que o tamanho importa muito. E quando se trata de assistir seus programas, filmes e os jogos do seu time de coração, não há nada melhor do que uma tela grande e poderosa. Por isso, nós do ComproAvaliou fizemos vários testes até chegar na lista das 4 melhores TVs de 75 polegadas do mercado atualmente. Mas antes de irmos para o Top 4, já vai se inscrevendo no canal e deixando o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras como esse, toda semana, para você. Começando pelo quarto lugar, nós vamos te apresentar a TLC-P735. Se você está em busca de uma TV 75 polegadas custo-benefício, essa é a melhor opção. Com bordas finas e elegantes, o modelo entrega uma resolução 4 vezes maior que a Full HD e a tecnologia HDR. Suas cores são vibrantes e o contraste é de outro mundo. Ela também é compatível com Dolby Vision, então você não precisa se preocupar com a qualidade dos streamings. E se você ainda não está impressionado, saiba que ela é uma Google TV, com controle de voz do Google Assistente, para você poder controlar tudo com facilidade, incluindo seus outros aparelhos inteligentes. Além disso, a TV tem Wi-Fi Dual Band e Bluetooth. É perfeita para transmitir todos os seus conteúdos sem interrupções. A TV é vendida entre R$ 5.687 a R$ 5.958. E o link de compra mais barato e seguro está na descrição. Para a terceira posição, nós trouxemos a LG UQ8050. Com certeza, essa é a melhor escolha para quem procura por uma televisão 75 polegadas 4K. Com a tecnologia real 4K UHD, as suas cores são mais vibrantes e definidas. E o HDR10 Pro ajuda a não perder nenhum detalhe, nem mesmo nas cenas escuras. Além disso, com o controle remoto Smart Magic, você pode ter acesso à Alexa e o Google Assistente. E se você é um gamer, não precisa se preocupar. A TV possui o HGiG e o otimizador de jogos para garantir os melhores gráficos e imagens e um gerenciamento de configurações super intuitivo. O modelo é vendido entre R$ 6.879 a R$ 7.988. Em segundo lugar, nós temos a Samsung QN75QN800B. Mas se o que você deseja é uma televisão 8K, essa sem dúvidas é a melhor escolha. O modelo tem nada menos que uma resolução 8K, ou seja, as imagens são tão nítidas que você vai se sentir parte da ação. E não é só isso. A tecnologia NeoCLED e o painel VA vão garantir cores vibrantes e brilhantes, além de uma frequência de 120 Hz para imagens ainda mais fluídas. Com o sistema operacional Tizen, você terá acesso fácil a todos os seus aplicativos favoritos, como Netflix, Prime Video, Disney+, e muitos outros. E se você é fã de jogos, essa TV é perfeita para você. Com o modo Game e o FreeSync Premium Pro, a sua jogatina vai ficar ainda mais emocionante. Além de uma experiência sonora ainda mais envolvente, com o som em movimento e o Dolby Digital Plus. O produto é vendido entre R$ 19.230 a R$ 23.451. Agora em primeiríssimo lugar, nós temos a Samsung BU8000. Sem dúvidas, essa é a melhor TV 75 polegadas do mercado atualmente. Com o Dynamic Crystal, HDR e som em movimento virtual, você vai ver as cores mais reais, detalhes nas cenas escuras e um áudio imersivo de dar inveja. E para facilitar a sua vida, tudo isso pode ser controlado com cliques simples e fáceis na palma da sua mão, através do controle remoto moderno e ecológico. O SolarCell, que é feito de quase um terço de plástico reciclável, é recarregável por energia solar, pela luz de ambientes internos, por USB e agora também por sinal de radiofrequência. E não podemos esquecer do processador top de linha cristal, o HD, que transforma tudo o que você assiste em resolução próxima a 4K. A televisão é vendida entre R$ 7.578 a R$ 9.651. Mas clicando no link da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. E então, qual dessas televisões você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar uma TV 75 polegadas. E vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima!